Governo, expansão governamental e o processo de descivilização, da monarquia à democracia. Todo processo, e isso significa toda agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade, expropriações, é, por sua própria natureza, um monopolista territorial. Não pode haver liberdade de entrada no negócio de expropriações. Caso contrário, em breve, nada sobraria para ser expropriado e qualquer forma de expropriação institucionalizada passaria, então, a ser impossível. Sob o pressuposto do auto-interesse, todo governo usará esse monopólio da expropriação para o seu próprio benefício, A fim de maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos, por isso, todo governo deve possuir uma tendência inerente à expansão. E, ao maximizar a sua riqueza e os seus rendimentos por meio da expropriação, todo governo representa uma ameaça constante ao processo de civilização, Isto é, de preferências temporais em queda e de recursos cada vez mais amplos e disponíveis, e uma fonte crescente de forças descivilizadoras. Entretanto, nem todo governo prospera de modo igual e produz forças descivilizadoras da mesma força. Diferentes formas de governo conduzem a diferentes graus de descivilização. Nem toda forma de governo, nem toda sequência de formas de governo é igualmente provável, tendo em vista que todas as expropriações criam vítimas e que as vítimas não podem ser invocadas a cooperar enquanto estão sendo agredidas e expropriadas. Uma agência que institucionaliza a expropriação deve ter legitimidade. A maioria dos governados deve considerar a atuação do governo justa, ou, pelo menos, suficientemente justa, para que esta não seja contrariada e para que as vítimas se mantenham indefesas. No entanto, adquirir legitimidade não é uma tarefa fácil. Por essa razão, não é provável, por exemplo, que um único governo mundial possa surgir do nada. Ao invés disso, todos os governos devem começar territorialmente pequenos. Nem é provável que, mesmo para uma população tão pequena como a de um clã, uma tribo, uma aldeia ou uma cidade, surja um governo que, em uma primeira fase, seja democrático, pois quem depositaria maior confiança em uma pessoa anônima e democraticamente eleita, especialmente estando em jogo uma questão tão delicada como a de que se trata de um monopólio territorial da expropriação, do que em um determinado indivíduo conhecido. Portanto, pelo fato de o governo ter de começar pequeno, e forma original de governo é, normalmente, aquela do governo pessoal, da propriedade privada, do aparato governamental de compulsão, a monarquia. Em todas as sociedades, sejam quais forem os seus graus de complexidade, indivíduos específicos rapidamente adquirem o status de elite em relação dos seus diversos talentos. Devido às suas realizações superiores em termos de riqueza, sabedoria e coragem, havendo, inclusive, uma combinação de ambos, certos indivíduos adquirem o respeito dos demais, e as suas opiniões e seus julgamentos possuem uma autoridade natural. Em virtude de tal autoridade, os membros da elite são os indivíduos mais suscetíveis de serem bem-sucedidos no estabelecimento de um legítimo monopólio territorial da compulsão, normalmente, através da monopolização dos serviços de resolução de conflitos, isto é, dos serviços judiciais, tribunais e legislação, e de aplicação da lei, que são serviços policiais. E, já que devem a sua posição privilegiada ao seu caráter pessoal elitista e as suas realizações, eles se considerarão, e assim serão considerados pelos seus companheiros, como os proprietários pessoais do monopólio. O governo democrático, no qual o aparato governamental é considerado como sendo propriedade pública, administrada por funcionários regularmente eleitos, que não detêm pessoalmente a propriedade do monopólio e não são vistos como proprietários do governo, mas sim como os seus zeladores ou depositários administradores, normalmente surge depois do governo pessoal e da propriedade privada governamental. Uma vez que as massas ou as maiorias não podem possuir qualquer autoridade natural, trata-se de um atributo pessoal, individual e individual, os governos democráticos podem adquirir legitimidade apenas de uma forma excepcional e não natural, geralmente através da guerra ou da revolução. Somente em atividades como a guerra e a revolução, as massas agem em conserto, fazendo a vitória e a derrota dependerem do esforço em massa. E é apenas em circunstâncias excepcionais, tais como as mencionadas, que as massas ou as maiorias podem obter a legitimidade necessária para transformar o governo em propriedade pública. Essas duas formas de governo, a propriedade privada governamental, que é a monarquia, ou a propriedade pública governamental, que é a democracia, desencadeiam sistematicamente diferentes efeitos na preferência temporal social e no consequente processo de civilização. e, em especial, com a transição do governo monárquico pessoal para o governo democrático público, opondo-se à sabedoria convencional, as forças descivilizadoras inerentes a qualquer forma de governo são sistematicamente reforçadas. A característica definidora do governo de propriedade privada e a razão para o grau relativamente menor de preferência temporal de um governante pessoal em comparação com os criminosos e os governos democráticos estão no fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedade individual. Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e são tratados como se fossem uma parte dessa propriedade. E o privilégio monopolístico da expropriação futura é acrescentado a essa propriedade como se fosse um título, conduzindo, assim, a um aumento imediato no seu valor presente, capitalização do lucro do monopólio. Mais importante ainda, sendo o proprietário privado da propriedade governamental, o governante tem o direito de passar todos os bens pessoais para o seu herdeiro. Ele pode vender, alugar ou ceder uma parte ou a totalidade de sua propriedade privilegiada e embolsar privadamente as receitas decorrentes da venda ou do aluguel, podendo nomear ou demitir pessoalmente cada administrador e cada funcionário da sua propriedade. A instituição da propriedade privada governamental molda sistematicamente a estrutura de incentivos, fazendo frente ao governante e influenciando nitidamente a sua condução dos negócios de governo, partindo do princípio do auto-interesse. O governante tenta maximizar a sua riqueza, isto é, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas correntes. Ele não se interessaria em aumentar as suas receitas correntes à custa de uma redução mais do que proporcional do valor presente dos seus ativos. Além disso, uma vez que os atos de aquisição das receitas correntes invariavelmente engendram repercussões no valor presente dos seus ativos, o que reflete o valor de todos os esperados rendimentos futuros dos ativos com desconto da taxa da preferência temporal. A propriedade privada, por sua própria natureza, conduz ao cálculo econômico, promovendo, em consequência, uma visão de longo prazo, orientada para o futuro. Embora isso seja verdadeiro em relação à propriedade privada em geral, no caso especial da propriedade privada governamental, isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante, pois os atos de confisco, em função da sua própria natureza parasitária, ocorrem sobre atos anteriores de produção dos governados, onde nada foi anteriormente produzido, nada pode ser expropriado, onde tudo foi expropriado, toda a produção futura será bruscamente suspensa. Portanto, um proprietário privado do governo, o rei, evitará tributar os seus súditos muito pesadamente, a fim de evitar a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros, na medida em que, por exemplo, o valor presente da sua propriedade, o seu reino, sofra declínios reais. Ao invés disso, para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade pessoal, ele sistematicamente coibirá as suas políticas tributárias, pois, quanto menor for o grau de tributação, mais produtivos serão os súditos. E quanto mais produtivos forem os governados, maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante. Ele, naturalmente, usará o seu privilégio monopolístico. Ele não deixará de impor tributos. Porém, na condição de proprietário privado do governo, é do seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante, produtiva e próspera, porque isso também incrementaria, sempre e sem qualquer esforço da sua parte, as suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade. A carga tributária, o tamanho da riqueza expropriada pelos impostos, portanto, tende a ser baixa. Ademais, trata-se do próprio interesse pessoal do governante usar o seu monopólio da lei, tribunais e da ordem, polícia, para aplicar o pré-estabelecido direito de propriedade privada, com a única exceção de si mesmo, ele desejará fazer valer para os súditos e para todas as relações internas entre estes, o princípio de que todos os bens e todos os rendimentos devem ser adquiridos de forma produtiva e ou contratual. E ele, portanto, desejará considerar todas as transgressões à propriedade privada como crimes e ameaçá-las como uma punição. Quanto menor for a ocorrência de crimes contra a propriedade privada, maiores serão as riquezas privadas e maior será o valor do monopólio da tributação e da expropriação do governante. Com efeito, um governante privado não desejará se basear exclusivamente em uma receita de impostos para financiar os seus próprios gastos. Em vez disso, ele também desejará contar com atividades produtivas e alocar parte da sua propriedade para a produção e o fornecimento de bens e serviços normais de modo a concretizar o objetivo de obter uma receita normal, isto é, de mercado, de vendas. Por outro lado, a propriedade privada governamental implica a moderação em função de outro motivo sistemático. Toda propriedade privada é, por definição, propriedade exclusiva. Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros do seu uso e do seu gozo, tendo a liberdade de escolher com quem, caso realmente o queira, ele está disposto a compartilhar a utilização dela. Normalmente, o proprietário de um estabelecimento privado incluirá a sua família e excluirá a todos os outros. A propriedade se torna uma propriedade familiar, a qual o tem como o seu chefe e toda pessoa não pertencente à família será excluída do uso da propriedade familiar, exceto quando for um convidado ou um funcionário pago ou contratado. No tocante ao governo, esse caráter exclusivo da propriedade privada adquire um significado especial. Nesse caso, ela significa que todo mundo, exceto o governante e a sua família, é excluído da possibilidade de beneficiar-se de bens e de rendimentos adquiridos de maneira não produtiva, expropriação. Somente a família real ou reinante e, em menor medida, os seus amigos, os seus funcionários e os seus parceiros de negócios, desfruta o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária. A posição de chefe do governo e da propriedade governamental é geralmente transmitida no interior da família real, de modo que ninguém fora da família do monarca pode realisticamente nutrir a esperança de tornar-se o próximo rei. Embora a entrada na família real possa não estar completamente vedada, ela é altamente restritiva. É possível tornar-se um membro da família real através do casamento, porém, quanto maior for a família real, menor será a cota de cada membro do total expropriado pelo governo. Por isso, o casamento geralmente está restrito aos membros da família expandida do governante. Apenas em casos excepcionais, um membro da família real se casará com um completo intruso. Mesmo que isso ocorra, um membro da família pelo casamento normalmente não se tornará o chefe da família real. Em decorrência dessas restrições, a entrada no governo e da condição de exclusividade para o governante e a sua família como rei e os nobres, a propriedade privada do governo, o monarquismo, estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados, promovendo oposição e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar. Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados e há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para outra. em função dessa barreira quase intransponível, a mobilidade para cima é reforçada a solidariedade entre os governados, isto é, a sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade e o risco de a classe dominante perder a sua legitimidade em consequência de um aumento da tributação é assim reforçado. Com efeito, a consciência de classe entre os governados exerce um efeito moderador não só sobre as políticas internas do governo, mas também sobre a conduta dos assuntos externos. Deve-se esperar que todo o governo persiga uma política externa expansionista. Quanto maiores forem o território e a população aos quais o monopólio da expropriação se estende, melhor será a situação dos detentores desse monopólio. Já que é possível existir somente um único monopólio da expropriação em um determinado território, deve-se esperar que tal tendência expansionista ande de mãos dadas com uma tendência à centralização, restando a possibilidade máxima de um único governo mundial. Adicionalmente, uma vez que a centralização implica oportunidades reduzidas de migração interterritorial, de votar com os pés contra um governo e em favor de um outro, deve-se esperar que o processo de competição intergovernamental de expansiva eliminação gere simultaneamente tendências a taxas cada vez mais altas de expropriação tributação governamental. Entretanto, o governo de propriedade privada afeta de maneira significativa a forma e o ritmo desse processo. Devido ao seu caráter exclusivo e a correspondente consciência de classe desenvolvida pelos governados, tentativas governamentais de expansão territorial tendem a ser vistas pelo público como um negócio privado do governante a ser financiado e realizado com seus próprios recursos pessoais. O território adicionado é do rei, então é ele e não o público que deve pagar por isso. Em decorrência disso, das duas possíveis formas de ampliar o seu domínio militar, a guerra, a conquista ou a aquisição contratual privada, o governante tenderá a preferir a segunda. Não se deve inferir que ele se oponha à guerra, pois ele pode muito bem empregar os meios militares caso uma oportunidade se apresente, mas a guerra geralmente requer recursos extraordinários e, uma vez que um aumento dos impostos e, ou, um aumento do alistamento militar obrigatório com a finalidade de financiar uma guerra considerada pelo público como a de alguém em específico, encontram imediata resistência popular e, em consequência, constituem uma ameaça para a legitimidade do governo no nível interno. Um governante pessoal terá de suportar todos ou quase todos os custos de um empreendimento militar próprio. Ele, assim, em geral, preferirá a segunda opção, a opção pacífica de expansão territorial, pois esta é menos custosa. Ao invés da conquista, ele desejará concretizar os seus desejos expansionistas através da compra de terras ou através da, até menos onerosa e ainda melhor, política de casamentos entre membros de diferentes famílias reais. Portanto, para um governante monárquico, a política externa é uma grande medida, é em grande medida, uma política familiar e matrimonial e a expansão territorial normalmente se dá por meio de anexação contratual de reinos originalmente independentes. Em contraste com a moderação interna e externa da monarquia, um governo democrático de propriedade pública implica um aumento superior do que se mencionou, devendo-se esperar que a transição de um mundo de reis para um mundo de presidentes democraticamente eleitos conduza a um aumento sistemático da intensidade e da extensão dos poderes governamentais e a uma tendência significativamente reforçada à descivilização. Um governante democrático pode usar o aparato de Estado para a sua vantagem pessoal, mas ele não lhe pertence. Ele não pode vender recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas dessas vendas, nem pode ele passar bens governamentais ao seu herdeiro pessoal. Ele possui o uso atual dos recursos governamentais, mas não o valor do capital. Em distinto contraste com um rei, um presidente desejará maximizar não a riqueza total do governo, valores do capital e receitas correntes, mas sim as receitas correntes, independentemente e à custa dos valores do capital. na verdade, mesmo que quisesse agir de maneira diferente, ele não poderia fazê-lo, pois, sendo propriedade pública, os recursos do governo não são passíveis de serem vendidos e, sem os preços de mercado, o cálculo econômico é impossível. Assim, deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital, ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade do governo, como faz um rei, um presidente, o zelador temporário do governo, usará ao máximo os recursos governamentais o mais rapidamente possível, pois, se ele não os consumir agora, ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los. Em particular, um presidente, ao contrário de um rei, não tem interesse em não estragar o seu país, porque ele não incrementará suas expropriações se há vantagem de uma política de moderação. O consequente maior valor do capital da propriedade governamental não pode ser colhida privadamente, enquanto a vantagem de uma política oposta de impostos mais altos, maiores rendimentos correntes, pode ser, então, obtida. Para um presidente, ao contrário de um rei, a moderação oferece apenas desvantagens. Ademais, com a propriedade pública governamental no lugar da propriedade privada governamental, a segunda razão para a moderação também desaparece, a nítida consciência de classe desenvolvida pelos governados. Nunca pode haver mais do que um soberano supremo, seja ele rei ou presidente. No entanto, ao passo que a possibilidade de obter a posição de rei ou de nobre, membro da família real, é sistematicamente restringida sobre uma monarquia, em um governo de propriedade pública, qualquer um, em teoria, pode tornar-se membro da classe governante ou até mesmo o presidente. A distinção entre governantes e governados fica embaçada e a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez. surge ainda a ilusão de que tal distinção não existe mais. Emerge a ideia de que, com a existência de um governo democrático, ninguém é governado por ninguém, de que todos governam a si mesmos. Na verdade, é em grande parte por causa dessa ilusão que a transição da monarquia para a democracia pode ser interpretada como um fator de progresso e, por isso, receber apoio público. Portanto, a resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida. Embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado, elas agora parecem muito menos sendo a humanidade o que ela é, pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daqueles que estão recebendo os frutos dessa espoliação. Em razão disso, os impostos aumentarão, seja diretamente na forma de maiores impostos, seja indiretamente na forma de mais criação de moeda governamental, a inflação. Do mesmo modo, o número de empregos governamentais e o alcance dos funcionários do governo, servidores públicos, em comparação com os dos funcionários privados, tenderão a aumentar, atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente, com visão limitada de curto prazo. A combinação desses fatores interrelacionados à propriedade pública do governo e a liberdade de entrada nele altera consideravelmente a conduta governamental tanto em seus assuntos internos quanto em seus assuntos externos. Internamente, é provável que o governo apresente uma tendência maior a contrair dívidas. Embora um rei não se oponha em absoluto a contrair dívidas, essa sua inclinação natural é restringida pelo fato de que, na posição de propriedade proprietário privado do governo, ele e os seus herdeiros são considerados pessoalmente responsáveis pelo pagamento de todas as dívidas públicas. Ele pode literalmente ir à falência ou ser forçado pelos credores a liquidar os ativos governamentais. Em nítido contraste, um zelador presidencial do governo não é responsabilizado pelas dívidas contraídas durante o seu mandato. Ao invés disso, as suas dívidas são consideradas públicas para serem pagas pelos governos futuros e igualmente não responsáveis. Por causa desse motivo, ninguém é pessoalmente responsabilizado pelas suas dívidas. A carga da dívida aumentará e o consumo governamental presente será ampliado em detrimento do consumo governamental futuro. A fim de refinanciar uma dívida pública crescente, o nível da tributação futura ou da inflação monetária futura, imposto a um público futuro, terá de aumentar. E com a expectativa de uma maior carga tributária futura, os governados também são afetados pelo pesadelo dos crescentes graus de preferência temporal, pois, diante de futuras taxas maiores de impostos, o consumo presente e o investimento de curto prazo são considerados relativamente mais atraentes em comparação com a poupança e o investimento de longo prazo. Mais importante ainda, a conduta do governo como o detentor do monopólio da lei e da ordem sofrerá uma mudança sistemática. Como anteriormente explicado, um rei desejará fazer valer o direito de propriedade privada pré-existente. Ele, não obstante o seu próprio status excepcional vis-à-vis, algumas das suas disposições-chave também terá de admitir e aceitar as noções de propriedade para si próprio e para todos os seus bens, pelo menos na medida em que são consideradas as relações internacionais entre os reis. Ele não cria novas leis, mas apenas ocupa uma posição privilegiada dentro de uma lei já existente, o sistema de direito privado que tudo engloba. Em contraste com o governo de propriedade de gestão pública, públicas, um novo tipo de lei surgirá, o direito público, o qual isenta os agentes do governo de responsabilidade pessoal e imputa o status de propriedade pública a vários recursos da gestão econômica. Com o estabelecimento do direito público, incluindo o direito constitucional e o direito administrativo, não apenas como lei, mas também como uma lei superior, ocorre uma erosão progressiva do direito privado, isto é, desencadeia-se uma crescente subordinação do direito privado ao direito público, bem como um presente, um crescente deslocamento daquele para este, do privado para o público. Ao invés de defender o direito privado entre os governados e explorar o seu monopólio legal exclusivamente para o efeito de redistribuir a riqueza e os rendimentos da sociedade civil para si próprio, um governo regulado pelo direito público também empregará cada vez mais o seu poder para legislar, isto é, para criar um direito civil novo e positivo, com a intenção de redistribuir a riqueza e os rendimentos dentro da sociedade civil, pois, na posição de zelador governamental provisório não proprietário, é de pouca ou nenhuma preocupação que o efeito de qualquer redistribuição seja apenas reduzir a produtividade futura. Todavia, diante das relações populares e da liberdade de entrada no governo, a defesa e a adoção de políticas de redistribuição de riqueza e de rendimentos estão fadadas a se tornarem o pré-requisito fundamental para quem deseja atingir ou manter a posição de zelador governamental. assim, em vez de representar um estado de consumo como a típica monarquia o faz com a propriedade pública governamental complementando e reforçando a tendência geral ao aumento dos impostos e ou da inflação do número de empregos governamentais e das dívidas, o estado se transformará cada vez mais em um estado de bem-estar social e, ao contrário da sua típica descrição como uma evolução progressista, com essa transformação, o vírus da elevação dos graus de preferência temporal será inoculado no meio da sociedade civil e um processo auto-acelerado de decivilização será colocado em movimento. A redistribuição de renda e de riqueza legislativamente promulgada no seio da sociedade civil pode tomar essencialmente três formas. Ela pode assumir a forma de uma simples transferência de pagamentos em que a renda e ou a forma de um e ou a riqueza são expropriadas de Pedro representando os ricos os possuidores e transferidas para Paulo representando os pobres e não possuidores possuidores. Ela pode assumir a forma de uma oferta gratuita ou de baixo custo de bens e serviços tais como educação, saúde ou infraestrutura por parte do governo em que a renda e ou a riqueza são confiscadas de um grupo de indivíduos os pagadores de impostos ou seja os contribuintes e transferidas para e transferidas a um outro diferente grupo os usuários dos respectivos bens e serviços ou ela pode assumir a forma de regulações ou leis de proteção de empresas privadas e ou de consumidores como controles de preços tarifas ou exigências de licenciamento de acordo com as quais a riqueza dos membros de um grupo de empresários ou de consumidores é aumentada graças a uma correspondente perda para aqueles que se encontram no outro grupo concorrente impondo restrições legais sobre o uso que esses últimos são autorizados a fazer das suas propriedades privadas contudo independentemente da sua forma específica qualquer redistribuição desencadeia um duplo efeito sobre a sociedade civil em primeiro lugar o simples ato de legislar legislação democrática aumenta o grau de incerteza em vez de ser imutável e portanto previsível a lei torna-se cada vez mais flexível e imprevisível o que é certo e o que é errado hoje podem não sê-los amanhã o futuro assim torna-se mais irregular em virtude disso subirão os graus de preferência temporal de todos o consumo e a visão de curto prazo orientação para o presente serão estimulados e ao mesmo tempo o respeito por todas as leis será sistematicamente solapado promovendo-se o crime pois se não existe um padrão imutável de direito de lei então não há também nenhuma definição firme e constante de crime de delito em segundo lugar qualquer redistribuição de renda ou de riqueza dentro da sociedade civil implica que os recebedores encontram-se em uma situação economicamente melhor sem terem produzido mais ou melhores bens ou serviços ao passo que outros indivíduos encontram-se em uma situação economicamente pior sem terem produzido bens ou servidos ou serviços quantitativa ou qualitativamente inferiores dessa forma não produzir não produzir nada que vale a pena ou não antecipar corretamente o futuro e a demanda futura por um determinado produto tornam-se relativamente mais atraentes ou menos proibitivos do que produzir algo de valor e antecipar corretamente a demanda futura assim independentemente da intenção legislativa específica ajudar ou proteger os pobres os desempregados os doentes os jovens ou os idosos os ignorantes ou os estúpidos os agricultores os operários siderúrgicos ou os caminhoneiros os segurados os sem teto os brancos ou os negros os casados ou os solteiros aqueles com crianças ou aqueles sem crianças e assim por diante haverá mais pessoas produzindo menos e demonstrando antecipações ruins e equivocadas bem como um menor número de pessoas que produzem mais e antecipam melhor pois se as pessoas possuem até mesmo o menor controle sobre os critérios que habilitam um indivíduo a ir para o lado dos que recebem ou para o lado dos que entregam no processo de redistribuição elas cada vez mais se deslocarão deste lado para aquele lado haverá mais pobres mais desempregados mais gente não segurada mais gente não competitiva mais sem teto entre tantos outros mesmo que tal mudança de lado não seja possível como é o caso da redistribuição da riqueza baseada no sexo na raça na renda ou na idade o incentivo para ser produtivo responsável e previdente ainda assim será reduzido pode não haver mais homens ou mulheres ou brancos ou negros pelo menos não imediatamente porém uma vez que os membros de um grupo privilegiado por critérios de sexo raça ou faixa etária são recompensados com um rendimento não merecido eles têm menos incentivos para obter um rendimento no futuro uma vez que os membros de um grupo discriminado por critérios de sexo raça ou faixa etária são punidos por possuírem riquezas ou terem obtido um rendimento eles também serão menos produtivos no futuro em todo caso haverá menos atividade produtiva menos autoconfiança e menos visão de longo prazo orientada para o futuro e haverá mais consumo mais parasitismo mais dependência mais cegueira histórica e mais visão de curto prazo orientada para o presente ou seja o problema cuja suposta cura se encontra na redistribuição aumentará ainda mais portanto o custo da manutenção do existente nível de assistencialismo será maior agora do que antes e a fim de financiá-lo mais tributação e mais expropriação de riqueza devem ser impostas sobre os demais produtores a tendência a mudança de atividades produtivas para atividades não produtivas será reforçada ainda mais conduzindo a contínua elevação das taxas de preferência temporal e a uma decivilização progressiva infantilização e desmoralização da sociedade civil adicionalmente com a propriedade pública governamental e com a liberdade de entrada em um governo republicano democrático a política externa também se modifica conforme explicado anteriormente deve-se esperar que todos os governos sejam expansionistas e não há razão para supor que os desejos expansionistas de um presidente são menores do que os de um rei no entanto ao passo que um rei pode satisfazer esse desejo através do casamento tal caminho está essencialmente vedado para um presidente ele não é o proprietário do território controlado pelo governo ele portanto não pode anexar contratualmente territórios separados e assim que ele assine tratados intergovernamentais estes não possuem o status de contratos mas constituem na melhor das hipóteses tão somente pactos ou alianças temporários porque na condição de acordos relativos a recursos de propriedade pública eles poderão ser revogados a qualquer momento por outros futuros governos se um governante democrático e uma elite governante democraticamente eleita desejarem expandir o seu território e em consequência a sua base tributária então apenas a opção militar de conquista e de dominação está aberta a eles assim a probabilidade de guerra será consideravelmente aumentada ademais não só a probabilidade de guerra será modificada mas também a sua forma as guerras monárquicas em geral decorrem de disputas por heranças desencadeadas por uma complexa rede de casamentos interdinásticos e pela extinção irregular porém constante de certas dinastias como violentas disputas patrimoniais as guerras monárquicas são caracterizadas por terem objetivos territoriais elas não são motivadas por desavenças ideológicas mas sim por disputas por propriedades tangíveis além disso uma vez que se trata de disputas interdinásticas envolvendo questões de propriedade o público considera a guerra como um assunto privado do rei a ser financiado e executado com o próprio dinheiro e as próprias forças militares dele adicionalmente uma vez que são conflitos de caráter privado entre diferentes famílias reais o público percebe e os reis se sentem obrigados a reconhecer isso uma distinção nítida e clara entre combatentes e não combatentes o que conduz ao direcionamento dos esforços de guerra das forças militares reais especificamente para as outras forças militares reais e as suas respectivas propriedades privadas ainda no século 18 nota o historiador militar Michael Howard no continente o comércio as viagens e as relações de cultura e de aprendizado praticamente não encontraram obstáculos nos períodos de guerra as guerras eram os conflitos do rei o papel do bom cidadão era pagar os seus impostos e a boa e saudável economia política ditava que ele deveria ser deixado em paz para construir a riqueza com a qual pagaria os impostos ele não era solicitado a participar das decisões que iniciavam as guerras nem a delas participar quando estas de fato se concretizavam a não ser pelo caso em que um espírito de aventura juvenil dele se apoderava tais assuntos bélicos eram arcana regne a preocupação exclusiva do soberano de fato escreve Guglielmo Ferreiro do século 18 a guerra se tornara limitada por a circunscrita a um sistema de regras precisas ela era definitivamente considerada uma espécie de luta entre dois exércitos sendo a população civil uma mera espectadora pilhagens requisições e atos de violência contra a população eram proibidos tanto no país de origem quanto no do inimigo cada exército estabelecia entrepostos em sua retaguarda em vilarejos ou cidades cuidadosamente escolhidos recolhendo-os assim que se moviam de um lado para o outro o alistamento militar obrigatório existia apenas de uma forma rudimentar e esporádica sendo os soldados escassos e difíceis de serem obtidos tudo era feito para garantir a sua qualidade através de um treinamento longo paciente e meticuloso porém com isso era dispendioso e custoso os soldados tornavam-se muito valiosos e era necessário assim permitir que somente um mínimo possível deles fosse morto tendo de economizar os seus homens os generais tentavam evitar travar batalhas o objeto da guerra era a execução de hábeis manobras não o aniquilamento do adversário uma campanha sem lutas e sem perda de vidas uma vitória obtida por uma combinação inteligente de movimentos eram consideradas o coroamento da arte bélica o padrão ideal de perfeição foram a avareza e o cálculo que tornaram a guerra mais humana a guerra tornara-se uma espécie de jogo entre os soberanos a guerra era um jogo com as suas regras e suas apostas um território uma herança um trono um tratado o perdedor pagava mas uma justa proporção sempre era mantida entre o valor do jogo e os riscos a serem tomados e as partes estavam sempre em guarda contra o tipo de teimosia que faz um jogador perder a cabeça elas tentavam manter o jogo nas mãos e saber quando pará-lo em constante em contraste as guerras democráticas tendem a ser guerras totais ao embaçar a distinção entre os governantes e os governados uma república democrática reforça a identificação do público como um estado em particular com um estado em particular com efeito ao passo que o governo dinástico promove a identificação com a sua própria família e a sua própria comunidade desenvolvendo uma atitude e uma visão de mundo cosmopolitas o republicanismo democrático conduz inevitavelmente ao nacionalismo isto é a identificação emocional do público com grandes públicos anônimos de pessoas caracterizados em termos de linguagem história religião e ou cultura comuns e considerados distintos de outras nações estrangeiras as guerras entre estados são assim transformadas em guerras nacionais ao invés de representarem meras violentas disputas patrimoniais dinásticas que podem ser resolvidas através de atos de ocupação territorial elas tornam-se batalhas entre diferentes estilos de vida o que só pode ser resolvido através de atos de subjugação ou de extermínio e de dominação cultural linguística ou religiosa torna-se cada vez mais difícil para os membros do público manterem-se neutros ou desembaçarem-se ou desembaçarem de qualquer envolvimento pessoal a resistência contra altos impostos para financiar uma guerra é considerada cada vez mais um ato de traição o alistamento militar obrigatório a conscrição passa a ser a regra ele não é mais a exceção e com massivos exércitos de soldados baratos e portanto facilmente descartáveis lutando pela supremacia nacional ou contra a supressão nacional apoiados pelos recursos econômicos da nação inteira todas as distinções entre combatentes e não combatentes se obliteram e as guerras se tornam cada vez mais brutais uma vez que o estado deixou de ser visto como propriedade de príncipes dinásticos observa Michael Howard e tornou-se ao invés disso o instrumento de forças poderosas delicadas a conceitos abstratos tais como liberdade nacionalidade ou revolução permitiu-se que um grande número da população visse no estado a incorporação de algum bem absoluto pelo qual nenhum preço era muito elevado pelo qual nenhum sacrifício era demasiado dessa forma as disputas moderadas e indecisas da idade do rococó passaram a ser vistas como um absurdo anacronismo em distinto contraste com a guerra limitada do ancião regime a nova guerra da guerra a nova era da guerra republicano-democrática que começou com a revolução francesa e as guerras napoleônicas que mais adiante durante o século 19 foi demonstrada pela guerra americana pela independência do sul guerra de secessão e que atingiu o seu apogeu durante o século 20 com a primeira e a segunda guerras mundiais e continua preponderante até o presente é a era da guerra total como resumiu William A. Norton as guerras do século 19 eram mantidas dentro dos limites circunscritos pela tradição bem reconhecida pelo direito internacional de que a propriedade civil e a propriedade comercial deveriam ficar fora da esfera de combate bens de caráter civil não estavam expostos a apreensões arbitrárias ou a confiscos permanentes e independentemente das disposições territoriais e financeiras que um estado podia impor sobre um outro estado permitia-se em geral que a vida econômica e cultural dos povos beligerantes continuasse normal tal como antes estava as práticas do século 20 mudaram tudo isso durante ambas as guerras mundiais listas infinitas de bens considerados contrabando em conjunto com declarações unilaterais de direito marítimo colocaram todo tipo de comércio em perigo rasgando e descartando todos os precedentes o término da primeira guerra mundial foi marcado por um esforço determinado e bem sucedido de prejudicar a recuperação econômica dos principais perdedores e de confiscar certas propriedades civis a segunda guerra sofreu a influência dessa política ao ponto em que o direito internacional da guerra deixou de existir durante anos o governo da Alemanha na medida em que o seu braço podia alcançar baseou uma política de confisco sobre uma teoria racial que não tinha alicerce no direito civil no direito internacional e na ética cristã e quando a guerra começou a violação da cortesia e da civilidade entre as nações revelou-se contagiosa a liderança anglo-americana tanto em discurso quanto em ação lançou uma cruzada que não admitia limites jurídicos e territoriais para o exercício da coerção o conceito de neutralidade foi condenado tanto na teoria quanto na prática não apenas os bens e os interesses dos inimigos foram alvo de todo constrangimento de que as potências beligerantes eram capazes mas também os bens e os interesses de todas as partes até mesmo os de países neutros e os bens e os interesses dos estados neutros e dos seus civis quando presentes em territórios em guerra ou sob o controle de potências beligerantes foram submetidos praticamente ao mesmo tipo de coerção que se aplicava àqueles dos inimigos nacionais a guerra total então tornou-se uma espécie de guerra civil na qual da qual nenhuma comunidade pode esperar escapar e as nações amantes da paz atrairão para si essa óbvia infelizidade